Boa tarde, pessoal. Bom dia. Sei lá. Finalmente o vídeo saiu uma hora, né? Então é boa tarde. Às vezes sai meio-dia. É boa tarde também. Oi. Vocês lembram que há um tempo atrás, bastante tempo atrás, a gente ganhou uma caixa que tinha salgadinhos do mundo inteiro. A Laura ficou louca nessa caixa. E aparentemente... E o que? Eu gosto de me sacanear, porque a outra a gente ganhou. Tipo, ele ficou morrido e me enrolando. A Mãe de Pé, que gostou muito do vídeo. Que a gente gravou. E deu pra gente uma assinatura. A gente teve que agradecer a vocês. Uma assinatura de salgadinhos internacionales. Eu amo os salgadinhos. E ainda mais, é tão interessante você abrir a caixa. A gente não tá sendo pago pra falar do vídeo. A gente deixou isso bem claro no outro. Nesse também a gente não tá sendo pago, a gente só ganhou. Mas é tão interessante, é tão divertido, né? É tão lindo. Cara, tipo, o café que veio era da Colômbia. Isso é legal, tá ligado? Por mais bobo que seja. Israel, o bolinho de Israel, é coisa muito diferente. Muita coisa ruim, muita coisa boa. Que eu provavelmente não ia provar nenhum dia da minha vida, velho. Essa ideia é muito sensacional. Muito sensacional. E muito difícil fazer. Não pensa na logística do negócio desse. Sim. Porque tinha coisa que a gente não sabia nem do que era feito, porque a embalagem não tinha nenhum sinal em inglês, nada. É. Uma palavra esquisita. Japonei. Então a gente ganhou a segunda, a gente vai abrir ela hoje. E quando chegar a terceira, a gente vai gravar, porque é muito legal. Esse vai ser um vídeo que a gente vai sacanear a produção, que ele vai ficar querendo provar e eu não vou deixar. Claro que vai. Volta aqui, produção. Na primeira vez a gente fez o seguinte, na primeira vez a gente foi tirando sem ver de um por um da caixa. Mas não. Bora ver. Isso tudo. Acho que a gente pode fazer isso dessa vez. Gente, gente. Café de novo. Eu tô te falando que o café da Colômbia de novo. Esse aqui vai pra produção. A produção gosta de café. Mas a gente... Boa faqué. Faqué? Faqué? Mas na real, na real, é porque eu esqueci de falar, mas na Mantepec, obrigatoriamente, a gente não viu nada da caixa, então a gente não sabia quando a gente gravou o vídeo, mas obrigatoriamente veio uma bebida. Então ou vem café ou vem chá. Dessa vez veio o café colombiana. De novo. Mantepec, muito obrigado. Nunca critiquei. Ah, foi enviado pela Elisabeth. Obrigada, Elisabeth. A Elisabeth assinou, olha só. Obrigado, Elisabeth. Thank you so much, Elisabeth. The salgadinho is on the table. Eu quero esse aqui, ó. Chá-chá. Eu pensei que isso aí era salame quando eu vi. Bora, chá-chá. Vem da China e é extra crunch. Extra crocante. É o creme cracker chinês, na real. Isso aqui é o quê? Tá com cara de ser creme cracker. Enquanto isso, eu quero esse aqui. Não, esse aqui vai ser por último. Esse veio da Polônia. Acho que são balas de caramelo. Mô, é muito feio. Hum, cheirinho é muito bom, né? Cheiro é horrível. Boca, eu tô grávida. E se eu começar a enjoar com isso? Parece que esse biscoitinho creme cracker, miniatura... Era pra ser doce. Eu lembro alguma coisa que eu não sei. É uma delícia. Come produção. Ele é salgado, com uma pontinha doce. É... Que faz quentão. Isso aqui, ó. Um pouquinho picante lá no fundo mesmo. Não, não é picante. É, é picante sim. Não. Tem, minha língua tá com uma... Sim, esse trem é picante. Não, não é picante. É, um pouquinho sim. Não. É, o Kelvin não sentiu. Aquele negócio que você faz chá, né? Bota muito em chá. Gengibre? Gengibre! Gengibre. Cara. Gengibre faz arder um pouco. É, mas não é picante. Agora que eu lembrei que tem gengibre, você sente o gosto. É horrível, eu não gosto de gengibre. Eu achei muito bom no primeiro, mas no segundo eu já achei horrível. Não, não é horrível não. Ah, eu adoro. Ah, agora eu vou ter que pegar alguma coisa. Sabor de zumbi nitro. Meu Deus. Poxa. É de rabaneiro e cucumber. De onde, de onde? Do México. A chance de ser afimado. Não, deixa pra depois então. Esse aqui que é... É tudo doce, velho. Hard bite. Esse aí é de barbecue. Sabor barbecue. Ah, esse deve ser gostoso. São chips feitos à mão. Canadense. Parece lace com a cor do Doritos, ó. É uma lace com a cor do Doritos. Tem um cheirinho bom. Duro. O gosto do barbecue é bem... Leve. Não, achei forte. Bem artificial. Não gostei. Eu tô em dúvida. Achei meio sem gosto. Não, eu gostei. Mas também não morri de amores, não. Pode me mostrar a batata. Parece uma batata um pouco meio sem gosto, que nem passaram molhinho. Mas tá mais com a ketchup do que barbecue também. É, passaram molhinho no negócio. Esse aqui que tem uma vaquinha e é da Polônia. Isso aqui deve ser tipo umas balinhas. É, é caramelo. Foi essa aí que eu tinha visto mesmo. Caramelo? Parece bala de caramelo. Nossa, olha o tamanho. Caraca, vamos dividir uma. Vamos dividir uma, é muito grande. Doce de leite. Doce de leite? Mas é muito bonitinha a embalagem. Só que ruim. Sério? A Laura vai adorar. Não, não gostei. Muito doce. Meio sabor artificial. É um puro doce de leite, realmente, não é? Não. Bem parecido com o nosso doce de leite, ele é. É um doce de leite muito industrializado. Prova aí, ô mineiro. Vamos ver se o mineiro vai gostar. Nossa, muito doce, velho. Tem alguma coisa parecida aqui. Esse aqui eu tô curioso. Eu acho que ele também vai tirar. Então bora lá, biscoito recheado da Índia. Da Índia? Da Índia. Parece muito aos biscoitinhos nossos. Recheio de laranja. O que eu gosto muito. Eu adoro coisa de laranja. De coitinho de laranja. Não se come... Gente, quem come biscoito de jeito, na moral, velho. É assim que se come biscoito. É gostosinho, mas é laranja. Então eu não sou tão bom, mas o que eu vou gostar muito. É, muito bom. Muito bom. E aí, produção? Esse é biscoito de laranja recheado da Índia. A prova tá clara se é biscoito ou bolacha. Biscuit. Traduzindo. Claríssima. Biscoito. Traduzido de bolacha. Esse é de onde? Osmo Opo é o nome. Lá da Turquia. Biscoito Osmo Opo. Osmo Opo. Lá da Turquia. Dentro da caixa tem o quê? Outra embalagem. Dentro da embalagem tem o quê? Outra terceira embalagem. Tem uma embalagem mó bonitinha. Personagens de índia. É mó bonitinha, mas ó. A gente fica reclamando do Brasil, mas ó. Era só ó. Altandiar, altandiar, altandiar. Piquititinho. Mas é uma explosão de sabor. Chocolate. Chocolate, né? Bem bom. Nutella. Lembrou muito chocolate e Nutella. Muito. Tá ganhando disparado pra mim. Tá. Bem gostoso. Pra vocês também? Muito gostoso. Quer outro? Muito bom. Turquia. Comprarei Osmo Opo. Deixar os... Aqui é um bolinho da Turquia também. Cheguei. Parece uma massinha bem escura. É. Parece um muffin, né? Não, não é um muffin. É um bolinho mesmo, né? Um bolinho. Nossa, pretão o bolo, né? Bem escura a massa. Ó, ó, ó. Recheado. Vale a pena nem experimentar. Obrigado. Oxe, vale sim. Por quê? Porque é comum. Então vale a pena experimentar. Falou como se fosse ruim, é gostosinho, mas... Não, é gostosinho, mas assim... Não tem nada de mais, né? Nada, nada, nada de diferente. Esses biscoitinhos, bolinhos que você encontra no mercado. Mesma coisa. Da Mônica. É. É, os biscoitos Ano Maria. É, Toxic Waste Azedo Smog Ball. Toxic Hate Soul Smog Ball. De onde? Dos Estados Unidos de la América del Norte. Ah, tem várias cores. Agora eu vou tomar uma rosa e eu vou comer uma rosa. A bolinha, ela é pintadinha. Ai, duro. Muito gostosa. Muito, muito, muito. Ela é azedinha. Bem leve. Preferi essa do que... No final ela fica bem azedo. Do que essa daqui. Mas nem tanto também. Uma azul. Hum, azul. Hum, finalzinha muito azeda. Fica muito azedo. Ó, várias cores. E azul. É duro demais. Docinho no início, bem gostoso. E vai ficando azedo no final. Muda o gosto. Então cada cor tem um gosto. Mas são azedas. Uhum. Mas são muito gostosas. Muito, 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 muito. Então, a Laura tá ganhando uma balinha. Hum, agora? Hum. Não sei como você não sentiu na outra. Ah, agora meu brother, possivelmente... Lá no final tem um veneno. Um dos mais azedos. Aqueles da China meio que perde. Eu não sou muito de... Pra coisa azeda. Coreia do Sul em homenagem a Mandy Candy. Todo mundo ficou zoando ela. Doce. Ficou? Porque toda vez ela fala negócio da Coreia do Sul, da Coreia do Sul, da Coreia do Sul. Não, é porque era Mandy Candy. Ah, nossa. Candy da Coreia do Sul. Você que era isso. Docinho de uva. Acho que com essa balinhazinha é normal. Bom, a embalagem é normal. Sete belo purinha, só que um pouquinho mais achatada. Boa. Como é que é a ASMR? Boa. Boa. Mais que a gente tem daqui. Essa é azeda. O Canel Ice. Gomitas Aciditas. Fiquei com medo, confesso. Aciditas. Ficou com medita. Gomitas Aciditas Chery Sul. Mas será que vai ser mais azeda do que essa? Essa é do México. Essa é dos Estados Unidos, né? Provavelmente feito por mexicanos ilegais que cruzaram a fronteira pra fazer balitas, gomitas aciditas. Bem bonitinho, vou te falar. Ó, bem bonitinho. Nossa, que gracinha. Vai aí, coloca duas, Ló. Eu coloco três, que eu sou mais macho que você. Então eu vou colocar quatro. Nossa. Colocar essa aqui tudo na boca. Colocou quantas? Três. Gomitas Aciditas. Ai, caiu. Duas. Lembra? Jujuba. Jujuba. Não é azeda. Fortíssimo nas cerejas. Bem gostosa, mas não é azeda não. Não. Bem boa. Aquela que você fica comendo, comendo, comendo. Muito gostosa. Mais gostosa que as nossas jujubas. Bem concentrada. E chegamos no sabor de zumbi nitro. Zumbi nitro. Não basta zumbi. É o zumbi nitro flavor. É salgadinho? Tá escrito. É do México. Barcel, tá, tá, que, zumbi, rabaneiro, ands, cucumber, tortilha chip. Ah, é o chip de tortilha. Mano, é esquisito. Ó, 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 ó. Parece mofado. Parece mofado, né? Parece mofado. Parece estragado. Mano, parece músculo. É preto, velho. Caraca, tô com medo disso aqui, porque é gosto de zumbi nitro. Cheiro nenhum. Nossa senhora. Olha o osso do zumbi. É, parece estar comendo o osso mesmo. Não vou falar. É apimentado. É azedo. Eu ia falar gostoso, mas aí é muito apimentado. Galera, a gente comeu um. Quando você tiver algum produto mexicano, tenha medo. Não tá falando que é ardido. Tá falando que é zumbi. E eu fiz um desafio pro Kel, pra gente comer dois de uma vez. Não, eu não tô querendo topar esse desafio, porque, caraca, é muito, muito, muito apimentado. Pra agregar valor ao vídeo, Kel. Bora. Velho, gosto de zumbi não tem como ser apimentado. Vai lá, produção. Primeiro a produção e experimenta. Vai, vira, vira pra... Deixa eu filmar você. É muito estranho de cara. Não tem cheiro forte, não. Ó, é azedo, né? É azedinho. É azedo no início. Meio ruim também. Tem vinagre pra caramba. É, mas o vinagre é o vinagre, eu acho. Vai ficando pior. Minha boca tá ardendo até agora. Minha garganta tá ardendo, tá ardendo muito. A conta da língua é? Laura propôs o desafio. Não vai fazer mal o bebê? É, o Kel vai comer sozinho. Quatro. Por mim, pelo bebê, o Lucas. Ele e o Lucas. Sem fazer carinho. Não é a coisa mais ardida que eu já comi na vida, mas é muito ardida. Vamos lá, um e um. Um, um e um. Um e um. Bora? Até quando? Até um encher a boca. Uma boca meio pequena. Um e um. Bora, mais um? Morreram, velho. Certeza. Chegou. Tá boa. Passa. Pode mergulhar na piscina, Kel. Com a boca aberta. Não faz como tá. A minha boca tá apimentada até agora. Vocês vão passar o resto do dia. Só o dedo verde. Será que minha língua vai deteriorar? É o Kel passando mal já. É porque ele colocou mais. Amacia o azedo, tá ligado? Amacia o azedo. A pior que ele engole é pior. Vai continuar. Ô, pode deixar essa balinha pra mim. Não recomendo. Tá ardendo pra cara? Um passo. Pesou? Ainda bem que você deixou por último. Senão eu ia estragar o vídeo. Não é minha garganta. Então é isso, pessoal. O vídeo a gente vai ficar aqui por hoje. Porque esses dois não são mais ninguém. Eu comi um. Só um. E minha boca tá ardendo até agora. Imagina eles que foram vários. Eu vou falar pro Kel pular ali naquela piscina com a boca aberta. Pra ver se refresca. O Lucas também. Ele tá se fazendo de machão. Mas eu tô sentindo ele, ó. Passando mal. Então é isso. Segue a gente no Instagram. Segue eles. Mantepec, gente. Se vocês quiserem, eles mandam pro Brasil. Lalaura Oficial no Instagram. Kel e React. E até a próxima. Tchau. O Kel, ele vai fazer a pior porrada da vida dele. Quem já ouviu falar que depois que você compre mentes, você não deve beber água. Que só piora. Fala pra ele que é leite. Fala. Fala aqui. Não precisava filmar aqui, né? Véio, sério. Muito. Muito ardido.